gente tudo bem com você estou aqui para mais um vídeo seja muito bem vinda muito bem vindo ao meu canal Giza Costa esse vídeo é informativo para você que também faz vídeos e não consegue fazer capa de vídeo porque não consegue trabalhar com aplicativos ou não tem um celular bacana que dê para baixar aplicativos eu não entendo gente de aplicativos de celular para fazer capas eu sou bem sincero eu sou bem básica e eu não consigo mexer e eu descobri essa forma super fácil de fazer uma capa bacaninha assim para o teu canal para o teu vídeo tá para finalizar ele bem bacana assim chamar mais atenção também do público porque se vocês olhar os meus primeiros vídeos eles não têm capa tá gente eu vou mostrar para vocês aqui como é que eu vou fazer isso essa capa que eu descobri tá é muito prático eu já trabalho no foto escape tá é foto escape ou fake Skype acho que é foto escape tá gente eu vou mostrar para vocês na íntegra aí vocês vão saber do que que eu tô falando tá então a gente já deixa um like já comenta já se inscreve nesse canal meu povo vamos aumentar essa família Giza Costa e compartilha também com aquele amigo que está fazendo videozinhos aí para o YouTube que ele tem computador em casa ele vai gostar dessa dica bem bacana tá bom espero ajudar vocês aí como me ajudou também tô muito feliz porque agora pelo menos eu tenho uma capinha melhorzinha para os meus vídeos né gente isso é muito importante tá bom não bota muita coisa nem feita muito tá não deixa muito poluído a foto do a tua capa do teu vídeo tá faz uma coisa básica direta que a pessoa não entenda o recado tá bom gente então vem comigo aprender fazer capa de vídeo só para vocês eu faço nesse nesse programa que eu trabalho já tá ele se chama aqui ó foto escape Skype Skype acho que é assim que se pronuncia ó tá aqui no cantinho aqui ó foto Skype ó vocês ó focou ali ó foto Skype tá bom gente aqui ele tem todas as minhas fotos minhas fotos tudo trabalho tudo salvo tá aqui nessa barrinha aqui do lado aqui ó aqui ó aqui ó aqui eu deslizei ó aqui ó eu escolhe uma imagem Selecionei a foto, essa aqui é a foto que eu tirei com o meu celular Mandei pro meu Face Pelo meu bate-papo, tá? Próprio E aí eu venho aqui, ó Nesse Tzinho aqui, ó E escrevo aqui, ó Nessa caixa aqui Tá escrito, ó Eu tinha escrito antes Aí aqui nessa caixinha aqui eu escolho a cor que eu quero da letra, né? No caso eu escolhi a rosa Acho que foi essa aqui mais escura até, ó Eu escolho o tipo de fonte que eu quero Eu escolho o tamanho Aí eu clico em OK Clicou em OK, eu vou aqui na foto Eu clico nesse X, nela aqui e aumento, ó Tá? Coloquei aqui Aí depois eu volto aqui E vou nesse coraçãozinho aqui, ó Não, no coração não, desculpa Eu vou aqui, ó Onde tem esse aqui, deixa eu se aproximar pra vocês aqui, ó Fotografia, tá? Eu vou aqui em foto Aí aqui tem o salvo várias coisinhas, ó De trabalho, tudo Eu vou escolher o que eu quero colocar ali Eu vou colocar essa carinha aqui, tá? Salvei, ó Eu vou fechar Eu poderia ter cortado ela em volta pra ficar menor, mas, né? Vou fazer assim Eu diminuo a imagem, ó Diminua a imagem Eu vou girar aqui Aí eu vou ajustar conforme eu quero, tá? Gente, é só um demonstrativo aqui pra vocês, ó Tá? Eu também, aqui eu vou fazer aqui, ó Pra salvar foto e objeto Eu faço assim, ó Então ela ficou já ali, ó Pra mim fazer uma borda aqui pra ficar bonito Não sei se vai aparecer no vídeo, mas, né? Eu também posso fazer uma borda Eu vou botar esse rosa Eu venho aqui, ó Com a seta do meu, ó Puxo pra baixo E solto, ó Ficou essa borda rosa, tá? Finalizou aqui, gente Escreveu o que tu quer Tudo bonitinho na tua capa Como tu quer tua capa Tu pode até atualizar a cor dela, quer ver, ó Eu vou aqui em efeito filme, ó E eu posso escolher os tipos que eu quero, ó Se eu quiser uma capa preta e branca Mais colorida Então dá pra fazer também, tá? Vou fazer com a foto original Aí eu vou Terminou a tua capa Que vem aqui, ó No menu Ah, não, desculpa Vem aqui em salvar Ó, salvei Abriu essa pasta aqui Salvar como? Opa, desculpa Não é aqui Volta em salvar Mas não tava dando aqui Cancela Ah, tá, peraí Eu venho aqui em salvar Depois que eu terminei minha capa Do jeito que eu quero, ó Salvar como? Você deseja salvar Incluído objetos de fora Alguma coisa ficou fora do esquadro aqui Mas eu vou falar que sim, tá? Aí ele abre de novo Essa pasta aqui Que tem várias coisas minhas, tá? Eu vou aqui em salvar, ó Salvei, tá, gente? Eu vou fechar esse programa Porque a minha capa já tá pronta Tá? Eu vou ir lá no YouTube Eu abri aqui, ó Deixa eu mostrar desde o início pra vocês Eu abri o vídeo, tá? Eu vou aqui em editar vídeo Opa Editar vídeo Ele vai abrir O YouTube, ele me dá essas três opções aqui, tá? Mas eu não gostei de nenhuma E eu cliquei aqui Tava escrito mimiaturas Ó, tu clica aqui em alterar Tu vai abrir os teus arquivos E tu vai procurar a capa que tu fez, tá? Ó, tá aqui a capa Eu vou botar em abrir Automaticamente ela vai pular pra essa caixa aqui, tá? O que que eu vou fazer, gente? Eu vou vir aqui no cantinho E vou colocar em salvar, tá? Só que essa aqui não é minha capa Já tá certinho Salvar alterações, tá? Salvou alterações, gente? A capa automaticamente já tá no teu vídeo, tá? Eu acho que é a mesma capa que eu tô Então eu não vou fazer, tá? Eu vou sair daqui Aí depois, gente Quando as pessoas acessarem o teu canal A tua capa vai tá assim, ó Olha que legal Ó Fica uma capa bem interessante, tá? Pra quem não entende muito de capa De programa igual eu, ó Eu achei que ficou bem legal Se vocês olharem os meus primeiros vídeos, ó Os meus primeiros vídeos não tem capa, ó Alguns eu fiz, assim, depois, tal Mas, ó, não tem capa, tá, gente? A atriz aqui parou até num banco, ó Tá? Gente, esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado E uma dica bem importante, gente Por exemplo, eu trabalho Eu faço vídeos em brechó, tá? Isso não quer dizer que seja só de brechó Se você trabalha com qualquer outra coisa Tira uma foto antes, tá? Tira uma foto Faz uma foto bem bacana, assim, tá? E reserva pra você usar pra fazer a capa, tá? Como eu fiz Então agora eu já sei Que se eu for num brechó, por exemplo Eu tiro uma foto lá no bazar Ou com as roupas Ou na frente do brechó E ali vai sair uma capa bem legal Pro meu vídeo, tá, gente? Então essa é a dica de hoje Não esquece de compartilhar aí Com quem também tá à procura De um vídeo bem simples Explicativo Rápido Fácil Pra te fazer uma capa bacaninha aí Gente, não polui muito a capa Isso é muito importante Tu ser direto A capa A imagem de fundo Casar certinho com o teu Com a legenda, tá? Porque a pessoa entenda Isso é muito importante, tá bom, gente? Então espero ter ajudado vocês Se inscreve aí no canal Deixa um like E até o próximo vídeo Ah, me segue no Instagram Arroba Giza Morena Silva E Facebook Giza Morena Silva Um beijo E até o próximo vídeo